As bijus estão aqui para descobrir qual delas é a mais poderosa E eu, o Hokage Nitro, irei desvendar qual delas é a mais poderosa de todas Fazendo todas elas brigarem pelo território E pra gente saber qual das bijus aqui vão brigar primeiro Primeiro, ó, eita, é o Gyuki, há oito caudas O Gyuki é esse daqui, ó E ele tem a chance bem grande de brigar contra o Shukaku Mas pra saber de verdade quem que vai brigar contra ele, temos que tirar essa seta Tá vendo? A chance era grande, mas não foi esse o caso Porque ele vai ter que brigar contra a Kurama Rapaz, o negócio aqui vai ser doido, hein Esse daqui é o personagem da Kurama Meu Deus, a Kurama que tá muito parecido com o anime de verdade mesmo, hein Kurama, eu vou dar uma selada em você, se você não ficar parado, rapaz Eu vou dar uma selada em você, ó Tem o poder de choque também aqui, hein, fi E também tem o Gyuki aqui, ó Nossa, ele tá de costas, não dá pra enxergar nada Nossa, olha que maneiro Que isso? Pra quem não sabe, né, o Gyuki, ele foi inspirado no seu amigo Aquele seu amigo lá que é feio, sabe? Tô brincando, tô brincando Não foi o seu amigo, pode parecer aqui, entendeu? Manda essa parte pra ele Mas ele é bem poderoso, ele é o oito caudas, afinal de contas, né? Então vamos colocar a Kurama versus o Gyuki Ambos para brigar perto dessa vila aqui Ai, ai, ai Começou a batalha, começou, rapaziada Olha lá, olha lá, começou, meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha, os dois tão brigando, olha lá A Kurama tá sendo jogada pra água Onde é o lugar bom pro Gyuki aqui? Rapaz, ele é esperto, hein? E o Gyuki tá ganhando até agora Que isso? Caraca, a Kurama tá perdendo? Como assim? Kurama! A pessoa quer porque aqui é um ambiente ruim pra Kurama lutar, né? Essa que é a verdade Kurama, ou tu lança aqui a tua bijudama, fia Ou já era pra você, fia Que isso? Olha lá, olha lá, nossa De verdade, eu tava torcendo pra Kurama ganhar aqui até agora Mas eu não sei se isso vai acontecer não Porque tá complicada a situação aqui Que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu Olha lá, olha lá, olha lá O Gyuki, o Gyuki, ele vai Ele não vai Ele ganhou já Ele não vai ganhar Ele ganhou já Rapaz do céu A estratégia do Gyuki foi melhor E ele conseguiu levar a Kurama lá pra... Ups Pra baixo d'água aqui, ó Ai, Kurama Quem diria que você já ia perder assim, fia Ó, o Gyuki dominou mais um território Vamos ver quem vai ser o próximo aqui Biju que vai ter que brigar O Shukrakro Rapaz, o Shukaku tá aqui, ó O Shukaku tá nesse lugar E ele, sim, tem a chance forte de brigar contra o Oito Caldas Mas, ele também pode brigar contra o Saiken Eu acho que é o Saiken esse aqui É o Saiken Ou também aqui, esse outro biju Vamos ver aqui, ó Com qual biju ele vai ter que lutar Ó, acertou aqui, meio pra cá E o mais perto aqui, mais ou menos Foi aqui o Isobo Antes disso, tenho que mostrar os poderes do Hokage Nitro Um Hokage que é especialista nos jutsus de trovão Observe Bola de trovão Toma Se acerta, por exemplo, algum villager Toma Não derrota ele Mas tem, né Dá pra fazer alguma coisa Uma brincada com ele Olha lá Olha o que eu tô fazendo aqui Eu não... Nossa O que é isso? Transformei todos eles em bruxas Voltando Esse daqui é o Isobo Olha Ah, você viu que ele deu um salto aqui Ele deu uma de Rebeca Andrade aqui agora Vocês viram, né? E esse daqui é o Shukaku Um dos meus bijus favoritos Rolou pancadaria, meu Deus do céu Começou aqui Caraca, o Shukaku tá dando um couro no Isobo Que... Ah, não, 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 não Me enganei, me enganei, me enganei O Sobo começou a dar um couro aqui agora no Shukaku Meu Deus do céu Que isso? Jogou a concha na cara Nossa Meu Deus, meu Deus O Isobo tá acabando Que isso, cara? Oh, isso aqui foi até injusto, na verdade Que isso? Esse Isobo aqui é muito forte Esse três caldas aqui Tinha que ser um 40 caldo, bicho É muito forte Que isso, cara? Acabou com o Shukaku Fácil, fácil Eu vou acabar com todo mundo Vou ganhar esse negócio Disse Isobo É, Shukaku Já foi pra tua amigão Acabou O Isobo aqui, ó Tomou o território do Shukaku E o próximo que vai brigar Porque eu gosto É o Son Goku É má porque eu gosto mesmo Não é porque Ah, nossa, mas Ô, Nitro Aconteceu alguma coisa? Não, é isso E bem, nem precisa colocar seta Mas tá na cara Que ele vai ter que brigar Contra o Goku Tá legal Esse daqui também é brabo Eu tô falando que eu gosto de todos, né? Tá complicado É que eu tô perdendo a moral Mas, ó, o Son Goku É muito da hora, cara Olha isso aqui Meu Deus do céu Ele é muito maneiro É uma biju muito louca E o adversário dele é o Goku Eu vou te falar Ah, não sou muito fã do Goku, não Eu nem conheço muita informação sobre ele Na verdade, né? Pra ser mais exato, né? Nem conheço muita informação sobre ele Só sei que, assim Eu acho que ele vai tomar um palco Nosso querido Son Goku Botei, botei Acho que foi Acho que foi, não? Começou aqui a batalha Meu Deus do céu Ó, eu não consegui tirar aquele Son Goku E ficou dois Son Goku aqui agora Mas, ó, os dois estão brigando E até agora Meu Deus, o Son Goku tá perdendo? É isso mesmo? Caraca, o Son Goku tá perdendo feio mesmo Pro Goku É, bem Não tem jeito, né? Mais caudas Apesar que é o Gilki E a Kurama não foi o caso Caraca O Goku é forte, hein? Meu Deus do céu O bicho é poderoso, hein? Mas será que aguenta o meu raio? Não aguenta nada O Son Goku foi eliminado E o Goku ganhou mais um território Tá legal Agora o negócio é o seguinte Eu quero dar uma chance pro nosso amigo A Kurama É o seguinte A Kurama é amada por mim, entendeu? Então é o seguinte Se ela, por acaso, conseguir derrotar o Goku Que foi esse cara que ganhou dois territórios Ela consegue voltar no jogo É uma repescagem Mas, assim, não tem nada de favoritar a Kurama Nem nada que... Opa, meu Deus do céu A Kurama tá aqui no jogo de volta Vamos ver se vai acontecer alguma coisa aqui Começou! Olha lá Começou de nova batalha Kurama É agora que você tem que mostrar o teu valor, fia Porque o Son Goku tá lá, ó Olha lá, olha lá Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso, cara? Que isso? Meu Deus do céu Meu Deus Ah, ah, ah Foi! Conseguiu! Parabéns, Kurama Você conseguiu ser a campeona aqui E voltou pro jogo Campeona não, né? Conseguiu ser campeona nessa batalha aqui, pelo menos É, Goku não tem jeito não Protagonismo sempre ganha A Kurama está de volta no jogo Eu nunca que não brigou até agora Foi essa aqui, ó Sai quem? Saiu quem? Quem que saiu? Não entendi aqui Ó, e ela vai ter que brigar contra o Oito Caldas É, uma batalha complicada, hein? Pior que esse lugar aqui é uma ilha, né? Tá complicado brigar nesse lugar, né? Vou botar esse lugar aqui, ó Na floresta Esse daqui, ó Sai quem? Saiu quem que saiu? Quem que saiu? Meu Deus Nossa, que legal Ele tem um aspecto meio realista, né? Ah lá Começou Caraca Nossa, mas o Sai Ken tá levando uma pancada na cara aqui Nossa, meu Deus do céu Que poder Que poder Meu Deus Ó lá, lá, lá Caraca, mas que isso? O Gilkyu sempre leva as pessoas pra água Pra luta pra água Meu Deus do céu Que isso? Mas tá sendo injusto esse negócio aqui Mas, ih É Mas de qualquer jeito Deu pra ver a superioridade do Gilkyu Ele é muito forte Ô bicho pancadaria, hein? Que isso? É, Sai Ken Já foi saído pra você, rapaz E o Gilkyu Que aqui, ó Olha lá Mais um território do bichão O bichão ganhou mais território Ó, agora só tem três bijus no jogo Só tem esse aqui, ó Tem o Isobo Tem aqui o Oito Caldas E também tem a Kurama Pra rolar a revanche dos dois depois Eu vou botar aqui agora O Gilkyu Versus o Isobo Tinha que achar um lugar Que é totalmente plano E não tem como o Gilkyu Jogar o bicho pra água Porque é sempre a estratégia dele Se você se envergonha, hein? Começou aqui, ó Já a batalha dos dois Meu Deus do céu Nossa, esse Gilkyu é muito forte, cara Esse Gilkyu é muito forte Olha lá Meu Deus Que isso? Realmente a cauda aqui é mais superior As oito caudas Olha lá O Isobo tá levando um couro E o Gilkyu É isso Cara, esse Gilkyu O que é um sem vergonha, cara? Olha lá Olha lá Ele meio que chama o bicho Vem pra água Vem pra água Vem pra água Vem pra água Vem brigar na água Duvido, duvido Duvido, 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 irmão Olha lá Joga pra água Acabou Acabou Ela pulou O jogo bateu Só uma martelada na cabeça Toma, palavra de ser bobo Já foi Tipo o seu Madruga Batendo no Chaves É isso Ele acabou com o bicho Até agora O Gilkyu Na verdade Ele já derrotou Todos os bijus Porque parando pra pensar Ele já brigou até mesmo Com a Kurama E ganhou da Kurama Mas Da última vez Foi num território ruim pra Kurama Agora Eu quero que os dois Briguem no lugar Tranquilo Um para o outro Kurama aqui Olha, eu vou ser seu treinador O seguinte, Kurama Olha só Você precisa Não deixar ele jogar você na água Porque esse que é o problema Pra você, entendeu? Você consegue Aqui, ó Tô vendo seus dentões Aqui, ó Rapaz, esse dentão tá bom Aumentado Escovando o dente Tá passando fio dental, né? Dá pra ver aqui Enfim Você consegue Começou a batalha Caraca Olha lá, olha lá Mas o bicho Olha lá o bicho O bicho tá lá Tá brigando Meu Deus O que é isso? A Kurama Meu Deus A Kurama tá per... O que é isso, Kurama? A Kurama tá nem conseguindo atacar Não, 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 não Esse Gilky não é possível Esse bicho tá de hack Esse bicho tá de hack Não é possível, cara Que negócio que é? Esse bicho é um trapaceiro Ô, bicho não é possível O que é isso, cara? O que tá acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus Alguém me ajuda aqui O Gilky O Gilky solou O Gilky solou a Kurama É tipo assim Ó, ó Já era pra tu, filho Já era pra tu Eu não sei, gente Eu não sei Eu não sei por que isso aconteceu aqui Sinceramente Mas o Gilky Foi o vencedor Quem diria? Eu tava assim Crente que a Kurama Ia ser a vencedora de todas Mas aparentemente não Me ligou no vídeo Que tá na tela Pra continuar se divertindo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei